É só pra pegar os dados de potência e torque Olha aquela página que eu abri né Deixa eu ver 163,38 kg 163 a 3,800 Fala pessoal Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui dentro desse tratorzinho Digamos assim A bordo aqui do Troller T4 Cara, isso aqui é uma... Ah, é até pesado pra dirigir Ainda vale esse daqui, como vocês viram aí Nos detalhes que nós fizemos Ele tá com esses pneus aqui pra trilha É um carro preparado pra trilha né, inclusive Então estamos aqui a bordo do Troller E aí vocês vão conosco aí acompanhando um pouquinho esse nosso trajeto Pra conversar um pouquinho sobre ele Mas antes de vocês seguirem conosco aqui Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos Compartilhem o vídeo com seus parentes Seus colegas, seus amigos E nos sigam lá no Instagram né Que é o arroba cbm.auto Valeu Bom, então como vocês viram aí na cabeça Estamos a bordo aqui do Troller Esse Troller T4, se não me engano ele é 2009 Motorzinho MW M de 163 cavalos no diesel Com 38 quilos de torque Motorzinho bruto Mas é bruto mesmo Né? A gente tá falando aí de uma potência que ela é atingida A pouco mais de, né Esse 163 cavalos Ele é atingido a pouco mais de 3.800 giros aqui no motor né Motorzão Gira bastante Pra um carro diesel E o torque dele né Os 38 quilos de torque dele Já vem disponíveis logo a 2.200 rotações Então é um motor aí que gira baixo Eu tô de segunda marcha aqui ó Ele anda muito ó Afundei o pé Eita É gostoso viu Pra quem gosta de fazer trilha O carro é espetacular pra isso Bom, então o desempenho desse carro aqui Como eu falei pra vocês Parar Como eu falei pra vocês aí Já vem bem cedo né Um motorzinho Extremamente confiável Esses motores MWM Inclusive eram os motores que vinham na Ford Ranger Aquele motorzinho 3.0 Power Stroke Né? Esse motorzinho aqui é um MWM 3.0 Né? O mesmo motor que vinha na Ranger De mesmo ano dele Né? O mesmo conjunto Motor e câmbio Né? O powertrain dele é o mesmo da Ranger Né? E é um motorzinho que a gente desenvolve muito bem Nossa Uma delícia Isso aqui Se bobear ainda mais esse Do jeito que ele tá né Calçado com esses pneus Gigantescos aqui que ele está Que A gente tava até brincando Dizendo que ele tá parecendo um trator Que de fato ele parece um trator Ele sobe até em parede Se deixar Mas enfim Um desempenho muito legal Consumo de combustível Não dá pra você esperar muita coisa Do carro desse aqui Né? Acho que As pessoas que tem um carro desse porte aqui Nem se preocupam com o consumo de combustível A gente tá falando aí de Algo em torno de 7 km por litro de diesel Esse motorzão Com esses pneus maiores aqui Então deve fazer até menos De uns 6,5 talvez Mas Proposta do carro é ser um carro bruto Não é ser um carro econômico E quando a gente fala bruto A gente também tá falando da suspensão A suspensão é extremamente dura É... Pra um off-road, né? Então você pula bastante aqui dentro do carro É... Conforto Mínimo possível Né? Mas assim A suspensão Ela... O carro quica bastante A gente tá passando aqui por umas imperfeiçõezinhas O carro quica bastante A gente tá a 40 km por hora Né? Outra coisa que é interessante a gente falar também É que não é um carro Pra você andar mais do que 60 km por hora Esse aqui do jeito que tá Como vocês viram lá aí no vídeo Mostrando um pouquinho sobre ele Não dá pra gente passar de 60 km por hora 70 km talvez Seja uma velocidade de via Pra esse carro Né? Mas enfim A suspensão dele é bem pesadinha Bem... Bem durinha A gente quica bastante aqui Outra coisa também que é bem pesada É a direção É uma direção hidráulica Mas... Ah... Ela é bem pesada Ela... Então não é uma direção leve também aí Né? Ela é bem pesada Como eu falei pra vocês Ela não é tão direta assim Né? Ele tem até uma folguinha na direção Típico de... Carrinho Que as pessoas fazem Off-road E o mais legal de tudo É que a gente anda nesse carro aqui O cheirão de diesel invade Né? Com os vidros abertos Bem legal Esse motorzinho aqui Com esse cheiro de diesel Então desempenho, consumo A suspensão e direção É... Conforto dentro do carro Você já deve imaginar, né? Que eu tô falando aí pra vocês Que o carro é bem duro E ele quica bastante O conforto aqui é É o mínimo, né? Ele tem ar-condicionado E... O fato dele ter o ar-condicionado Opa! Segunda marcha aqui Vamos lá Mais um quebra-mola Passar devagarzinho Então ele tem ar-condicionado O ar-condicionado Quando tá funcionando Gela bem Né? Assim o ar-condicionado dele funciona Tá? Só não tá ligado aqui agora Mas o ar-condicionado Gela bem Cumpre aí com papel É um carro pequeno Tem um habitáculo pequeno, né? Mas... Tá aí Tá? Não vou fazer um vídeo muito longo Aqui do Troller Né? Esse Troller T4 Mas saibam que Nossa Tá sendo uma experiência única Extremamente divertida Guiar esse carro aqui pra vocês Eu peguei a câmera Só pra poder mostrar mesmo o carro Não era intenção gravar Mas o carro apareceu A gente tem que Pegar as oportunidades aí Tá bom? Então sigam conosco aí Mais um pouquinho aí adiante Nessa estradinha aqui Tá? Uma coisa que é legal também Pra gente falar dele aqui Antes que eu me esqueça De finalizar o vídeo É o freio Se você quer parar Se você ver um quebra-molas A 200 metros de você Você tem que começar a parar Bem antes Ele demora um pouco de parar Você pisa no pedal Ele demora um pouco de responder Não é aquele freio responsivo Né? Ele é um freio bem Bem Demora muito pra poder Responder de fato Né? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado aí Desse videozinho Curtam aí Compartilham Vídeo com seus parentes Seus colegas Seus amigos Vocês aí Que gostam de um off-road Olha lá Vou fazer uma ultrapassagenzinha Nossa Ele responde muito Bom Então é isso pessoal Valeu Compartilham Vídeo com seus parentes Seus colegas Seus amigos Deixa aí um joinha Mais uma vez No sigla no Instagram Que é Arroba cvm.auto Deixa aí sugestões de carros Que vocês queiram ver aqui no canal Né? Vamos ver se a gente consegue pegar outros veículos Aí dessa modalidade off-road Aí pra vocês E nos vemos no próximo vídeo Tá bom? Valeu pessoal Até a próxima Tchau Tchau